Pera aí, pica rio! Alô, alô! Olha a casa verde, eu quero aqui. Louco! Caralho, ele é muito ruim, mas ele não saiu. Decafa de 94 no heliofone. Acabei só 14, é. Caralho, viado. Ditei uma boa, cadê? Bora, bora! Ditei outro. Boa! Tive o dinheiro aqui. Tchau, tiram os animais onde chegou. Tem que dar uma menor coisa, hein. Um correto, cek? Aham. Tá aqui, pô. Dois capas. Gila atrás. DT, DT é onde? DT, 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 DT. Na família, dos que sobra a inveja, tem que toque, Tirei no marcado. Tirei no marcado, não. Acho um tiro. Pra aí o do 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 Eita! Onde está? Um dia! Agora minha próxima notícia não é a hora que eu vou Tentei uma Tentei uma Tentei uma Tem que ir pra jogar Tentei uma Tentei uma Tentei uma